Você já ouviu falar que não devemos apostar todas as fichas logo de cara ou criar expectativas em cima de algo muito novo ou que ainda não conhecemos por completo? Pois então, eu normalmente sigo essa dica, ou levo pelo menos essa ideia comigo pra muita coisa no dia a dia e principalmente pra coisas que eu gosto como a música. E como toda regra tem sua exceção, talvez a minha seja Judas Priest, que agora no dia 13 de outubro lançou um novo single chamado Panic Attack. E que logo de cara eu comprei a música. Já tô achando muito bom, já ouço todo dia desde que saiu o dom. E que desses 10 dias, um pouco mais de música, ainda não me joguei. Então é um bom sinal. E aí Nerdbanger, beleza? Bem-vindos a Nerd Metal. Eu sou o Pablo e vamos falar então um pouco sobre esse primeiro single do Judas Priest lançado aí já depois de 6 anos, quase 7 anos aí de aguardo, né? Vai ser 7 anos se a gente contar que o álbum vai sair em 2024. Panic Attack é o primeiro single do Judas Priest lançado do vindouro álbum, ou do 19º vindouro álbum do Judas, intitulado Inversible Shield. A música já chegou mostrando que o Howard Halford consegue ainda nos emocionar, nos assustar, nos deixar perplexos. Uma entrega incrível dentro dos seus 74 anos de vida. Ainda falando um pouquinho sobre o futuro novo álbum, ele vai ser lançado em março de 2024 e já tá alguns anos sendo produzido. Tanto que desde 2020 que a banda já comenta que tá em studio, escrevendo músicas, que já tinham músicas gravadas de lá pra cá. Particularmente acho que tão demorando demais, né? Pra lançar esse novo álbum. E numa das entrevistas recentes aí que a banda fez, né? O guitarristo Rich Falter já deu algumas dicas de como é que o álbum vai ser. Que mesmo ele não sendo do Firepower Parte 2, ele vai ter muita coisa que o público gostou, né? Que o fã gostou do Firepower, que é o álbum antecessor ao Inversible Shield. E é interessante comentar que ele tá sendo produzido pelo Wade Snip, que é o mesmo produtor do Firepower de 2018. Além disso, o Wade Snip também tá sendo guitarrista ao lado do Rich Faulkner. E tá substituindo o Glenn Tipton, que querendo ou não faz uma falta gigante, apesar dele ainda tá acompanhando as torneiras e fazendo algumas participações. Porém, com o problema do mal de Parkinson, que acometeu ele acho que desde 2016 e vem ficando cada vez pior, assim. Acabou que o Wade Snip assumiu as guitarras. Apesar de ser um produtor bom, ainda dá conta do recado, né? Mas o fã ainda dá aquele sentimento de que faltam os guitarristas principais ali, né? O KK e o Glenn no palco. Mas é o que temos pro momento e não tem muito como mudar essa situação. E falando um pouco sobre o single novo, o Panic Attack, ele lembra muita coisa que o Judas já lançou. É óbvio, né? Pitadas de novidades ou de coisas do lado antigo que a gente não esperava ouvir ali como alguma coisa de sintetizadores. Um teclado ali que inicia o som. Mas uma pegada forte que te remete a um pouco do Pan Killer. E isso deixa muito animado. E também vê o Halford com uma potência vocal, dado, né? Das proporções de idade, enfim. Que tu não vai esperar aquele cante na altura do Pan Killer, que ele gravou há mais de 30 anos atrás. Mas ainda assim, uma qualidade e agressividade que tem muito vocal hoje em dia, que não consegue chegar na metade do que ele faz. O End Sleep, ele vai tocar ao vivo, mas segundo o que a banda fala, quem gravou em estúdio foi o Glenn Tipton. Então, se é verdade ou não, a princípio não sabe. Pode ser que liberem alguns vídeos aí durante as gravações do álbum, né? E a gente consiga ver. Mas por enquanto, ficamos apenas com o que a banda passou sobre isso. Uma pena esse álbum todo não contar com o K.K. Downing, né? Tem a banda dele. Até quero fazer um vídeo falando um pouquinho sobre os dois álbuns ali do K.K. e do K.K. Priest. Mas é uma pena que esse momento do Judas, turnê de 50 anos, né? Passou, enfim, mas com 50 anos de carreira, os caras não pensarem em... O Zé engoliu o ego e seguir com a banda toda. Que incrível que seria ver o K.K. de novo nos palcos com a banda tocando. Isso traria muita emoção. Eu, particularmente, não vi ele, né? O primeiro show do Judas que eu consegui foi em 2014 e já não tinha ele. Nem comento que esperaria ter uma junção de tipo Halloween. Não, não teria. O Ralford nunca permitiria ter dois... Ter outro vocalista no palco com ele, ali, dividindo. E tanto que o ego do Ralford é o que provavelmente bloqueia muita coisa. E ele já falou na própria biografia dele que ele não conseguiu parar pra ouvir os álbuns que foram gravados pelo Ripper Owens. Então, tipo, tu vê hoje o Bruce cantando coisas do Blaze, mas tu não pode ver o Ralford cantando alguma coisa do Ripper. Fazer o quê, né? São ideias e decisões de cada banda. Então, galera, ouça o Panic Attack. Tá muito bom esse som. Tô ouvindo, novamente, que nem eu comentei no começo do vídeo. É ouvindo todo dia, desde que saiu. E até o momento não cansou. É uma audição muito boa. Até tá competindo muito com uma playlist que eu tenho de Judas ali, né? Tem quase todo o Pankiller. Porque o Pankiller parece um The Best of Judas, né? Troço muito incrível. E esse som, ele encaixou dentro dessa playlist. Já desde o início. Eu achei incrível isso. Espero que as outras músicas do álbum sejam tão boas quanto. E torço muito pra que esse não seja o último álbum do Judas. É importante que os medalhões continuem vivos, lançando coisas. E emocionando a galera que curte o metal. Principalmente o heavy metal tradicional. Que hoje em dia, apesar de ter muita banda, a gente sente falta ainda de alguns sons que sejam... Que te remetam a coisas que te iniciaram dentro do heavy metal. Ou as próprias bandas clássicas tentando voltar a vida aí com álbuns bons aí. Álbuns não tão bons. Mas eu acho que esse do Judas aí, ele vai ficar aí na história como um dos melhores. Já falo logo de... Já tô prevendo isso. E torço pra estar certo aí no fim das contas. Comenta aí o que vocês acharam sobre a música. Vamos continuar a conversa. E coloquem nos comentários qual é o som do Judas Priest que vocês mais gostam. O álbum que vocês mais curtem. Às vezes não tem só uma música, né? Do Judas. Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.